Informativo Mundial das Missões O sábado na oficina Hoje vamos terminar o trimestre ouvindo o testemunho de Jin Hong Gao, um adventista em Taiwan. Jin havia deixado seu antigo emprego por causa do sábado e foi trabalhar em uma oficina de bicicletas. Ele não ganhava muito, mas estava feliz em guardar o sábado e logo lembrou de seus familiares. Eles tinham dificuldade em observar o sábado por causa do trabalho e por isso Jin foi conversar com seu chefe. Depois de muita insistência, ele conseguiu emprego para seus sete parentes na oficina. Alguns anos depois, Jin recebeu a oportunidade de ser promovido, mas precisaria trabalhar no sábado. Ele negou o convite e seu chefe ameaçou demitir ele e todos os seus familiares. Naquela noite, Jin teve dificuldade para dormir, mas no sábado ele e a sua família foram à igreja. O chefe ficou furioso e ordenou que os adventistas trabalhassem no domingo, mas isso foi aceito com alegria por eles. Passados alguns dias, o chefe fez outra proposta a Jin. Ofereceu um salário ainda maior para que ele fosse chefe em uma nova oficina que abriria. Porém, a única exigência era a de trabalhar no sábado e por isso o adventista rejeitou o convite mais uma vez. O chefe não queria perder aquele bom funcionário e então decidiu que a oficina não abriria mais aos sábados. Jin foi promovido. Enfim, ele teve um bom salário e por conta do seu testemunho, quatro colegas de trabalho foram batizados. Neste trimestre, a sua oferta missionária irá ajudar a construir seis centros de saúde em Taiwan. Ainda ajudará a erguer uma igreja de período integral na China e a primeira igreja em Sejong, na Coreia do Sul. Por fim, a sua oferta também auxiliará na construção de um centro de treinamento para jovens no Japão e um colégio interno na Mongólia. Sejamos liberais! Música Legenda Adriana Zanotto